O que que tu espera, Caio, na tua opinião, assim, que já tá no mercado, que já prestou consultoria pras marcas, que tá vivenciando isso, tanto com a tua marca, quanto em outras marcas que tu já fez algum trabalho? Tu acha que o mercado de moda tá mudando? Essas novas marcas entrando no mercado, grandes players, indústrias chinesas chegando no Brasil, o que que tu vê nesse mercado? Não, eu acredito, assim, pelo que eu tenho visto e pelo que eu trabalhei em outras marcas, precisando consultoria, e realmente percebo que se a marca não se conectar de alguma forma, mais importante do que só vestir o cliente, vai morrer. O que eu percebo, hoje em dia, só o produto já não faz mais sentido, então o cliente ele quer se conectar de alguma forma mais enraizada com a marca. Ela tem que, de alguma forma, ela tem que representar o cliente. No caso da VIE, eu tô falando por mim, lógico, tem a sustentabilidade por trás, tem todo o VIE sustentável que isso faz o cliente perceber que tem algo a mais além de ser uma roupa. Eu acho que não só o mercado de moda, mas todo o mercado vai ter que se conectar de alguma forma com o seu cliente, não só pelo produto. Ainda mais roupa. Roupa, você tá tocando no cliente, ele vai todo dia te escolher, vai todo dia lembrar por que que ele tá vestindo uma roupa. Se você não se conectar de uma forma mais enraizada, e, por exemplo, os criativos não saírem do Olimpio, porque geralmente o criativo, ele fica no Olimpio ali, achando que realmente ele tem que ficar ali criando uma roupa, mas... O criativo não fala o designer, o estilista. O designer, o criativo, ele fica no Olimpio dele ali no pedestal, achando que ele não tem que se conectar com o cliente. Mas, na verdade, é o contrário. Eu acho que hoje em dia, se a marca, se o criativo, se o designer não se conectar com algo maior, além de roupa, vai morrer. Acho que o futuro parte daí, tanto pra uma marca de roupa, como qualquer produto no mercado hoje existente. Legal, e importante porque hoje em dia as marcas têm que pensar muito nisso, né? Ah, vai desenvolver um produto, e já pensa como vai ser comunicado o lançamento desse produto, o que envolve colocar esse produto no mercado, o que esse produto vai gerar de conexão com o cliente. E é importante porque a gente vê muita marca vendendo produto, mas a gente está no universo de marca, a gente não vende produto. A gente entrega um produto para o mercado, entrega uma marca em forma de produto, que é quando tangibiliza a marca para as pessoas, a pessoa comprou uma ideia, comprou um movimento, e aí ela recebeu o produto em casa, ou ela foi numa loja e colocou a mão, então tangibilizou a marca para ela. E se a gente só pensar no produto, esquecer da marca, cara, produto tem um monte no mercado, e aí falando, depois a gente vai falar sobre isso, né? Dos players chineses entrando no Brasil, vendendo moda, querendo ou não, tem qualidade, com preço acessível, como competir com esses players, né? Que é um nosso desafio. Mas a gente que trabalha marca, e falou, faz muito sentido que não adianta entregar só um produto. Entregar um relacionamento, uma conexão, com base nos princípios, como tu falou da tua marca, né? Pô, as pessoas que gostam e acreditam que o meio ambiente tem que ser preservado, elas vão se identificar com o marketing que fala sobre isso. Se não, você vai virar mais um chinês, vender só produto. Total. Então é isso. Eu acho que a mudança de chave e o diferencial, no caso do Alê, ele falou da Dropper, que hoje as pessoas querem o vintage, que é exclusividade, porque ninguém vai mais produzir o vintage. Isso virou exclusividade. Então, na verdade, quando você vira a chave e torna seu produto exclusivo por algum viés de ideologia, porque você vai se conectar de alguma forma com o seu nicho, isso daí vai fazer total diferença na hora de venda, de... A gente tá falando de negócio. Eu tô falando de ideologia também tem a ver com negócio. Não adianta a gente colocar só uma ideologia que não vai ter interação com o comercial. Não, total. E eu falo ainda mais sobre o vintage, cara, que muita gente questiona sobre peças, né? Sempre vai ter a galera que vai falar assim, pô, comprou uma peça de 5 dólares, tá vendendo por 200 reais, né? Falar pro cara que tá fazendo garim. Sim. A mesma história do garimpeiro e a pepita, cara. Enquanto tava escondido no rio, não tinha valor. O cara encontrou. É uma outra coisa. Sim. Ele encontrou. E quando você coloca no lugar do cara, o cara tá no meio de uma sacola com 200 peças, 500 peças. Tem todo um trabalho. É um trabalho da visão do cara, é a curadoria do cara em relação àquilo. Eu vou fazer uma comparação em relação à criação de uma peça de roupa. Quando você cria uma peça de roupa e tem um viés sustentável, por que que é sustentável? Porque realmente teve uma pesquisa por trás pra chegar no algodão, pra chegar num aviamento reciclado. Então não é simplesmente peguei e montei uma peça, não. Toda uma pesquisa por trás pra chegar num produto. É a mesma coisa. E tem a curadoria de encontrar os fornecedores, prestadores de serviço, qual deles que realmente entrega uma etiqueta, um tecido, um aviamento, que tem a ver e conecta com essa ideologia, que realmente tem um produto que é sustentável. Um prestador de serviço que se dissustentável muitas vezes não é, então tem que entender. E é uma curadoria também pra entender, entregar esse produto que gera essa conexão real, né? Exato. Qual indústria vai fazer o processo certo pra numa lavagem de jeans. Então tem todo um processo que você vai gastar tempo e energia pra chegar num produto que realmente você tá prometendo, né? No final. Tem uma... Vocês estavam falando de China, né? Tem uma história curiosa. Que assim, eu... Antes de trabalhar na Drop, eu virar criador de conteúdo, viver do meu sonho, né? Fazer do meu sonho um negócio mesmo, eu trabalhei quase oito anos no Inmetro. Eu era auditor. Viajei o mundo, certificações 9001, 14001. Cara, fiz muito, muito, muito disso. Eu tive a oportunidade de ir pra China. E na China, uma das coisas que eu aprendi lá é que assim, o chinês, ele não mente pra você. Você se deixa ser enganado. Boa. Isso é muito curioso, de como eles enxergam isso. Porque, por exemplo, se ele fala pra mim, você chega lá e fala assim, pô, eu quero esse iPhone. Aí ele fala assim, ó, esse iPhone custa 50 dólares. Ele fala assim, pô, você faz por 45 dólares? Ele fala, faço. Faz por 30, faço. Por 20 dólares? Faço. Você acha que vai receber o mesmo produto? Não. Ele tem uma versão 50, 45, 30 dólares. É uma questão de matemática, né? Isso é muito louco. Isso é muito louco. E na moda é a mesma coisa. Na moda é a mesma coisa. Lembrando que, assim, eu falei de chinês, mas não tô falando mal do chinês, tô falando mal da repercussão que teve os produtos chineses há um tempo atrás. Só que hoje, a gente encontra fábricas boas e idôneas na China. Sim. Só que no começo ali era muito difícil, né? Como o mercado chinês se fechou também, né? Depois de toda aquela problemática que teve das denúncias lá no mercado chinês, os caras falam assim, ah, é, arranquem suas marcas daqui, marcas ocidentais, vamos fechar aqui e vamos fortalecer nosso mercado. Tanto que a PIC cresceu pra caramba, 361 degraus lá, que é a marca deles, cresceu pra caramba, a Linning cresceu pra caramba. Uma porrada de marca chinesa, tipo, tá numa pressão gigante lá, fermentando pra caramba. E tem público, né? Os caras não precisam de lugar nenhum mais pra vender porque o público lá é gigante. Só ali já se sustenta. Só ali já se sustenta.